Muitas pessoas acreditam que é necessário utilizar suplementos para ganhar massa muscular e conseguir ficar mais forte, mas a verdade é muito diferente. No vídeo de hoje, vamos te mostrar os 12 alimentos para construção muscular e força que são fáceis de se encontrados. O número 5 particularmente é o meu favorito e não pode faltar na sua dieta. Número 1. Ovo Os ovos contêm proteínas de alta qualidade, gorduras saudáveis e outros nutrientes importantes, como vitaminas do complexo B e colina. As proteínas são formadas por aminoácidos. Além disso, contêm grandes quantidades do aminoácido leucina, que é particularmente importante para o ganho muscular. As vitaminas B também são extremamente importantes para uma variedade de processos em seu corpo, incluindo a produção de energia. Um ovo contém aproximadamente 6,5 gramas de proteína. Número 2. Batata doce A batata doce é a melhor fonte de carboidratos para reabastecer e ajudar no crescimento muscular. Arroz e glicose em pó podem ser úteis, mas nada se compara ao poder da batata doce. As batatas doces não são apenas repletas de nutrientes, como vitamina A, vitamina C, cobre e vitaminas do complexo B, mas também são ricas em potássio. A batata doce também fornece ao corpo carboidratos de qualidade. Exaustivas sessões de treinamento queimam os estoques de glicogênio no fígado e nos músculos. Ganhos de força, crescimento e combustível para treinamento de hipertrofia de maior volume podem ser auxiliados pela ingestão de carboidratos extras. Nosso corpo precisa de carboidrato, que é a energia necessária para o nosso corpo. Número 3. Frango Há uma boa razão pela qual os peitos de frango são considerados um alimento básico para ganhar músculos. Eles são ricos em proteínas. Cada porção de aproximadamente 100 gramas contém cerca de 26,7 gramas de proteína de alta qualidade. Os peitos de frango também contêm quantidades generosas das vitaminas B, niacina e B6, que podem ser particularmente importantes se você for ativo. Essas vitaminas ajudam seu corpo a funcionar adequadamente durante a atividade física necessária para o ganho muscular ideal. Além do mais, algumas pesquisas mostraram que dietas com alto teor de proteína contendo frango podem ajudar na perda de gordura. Número 4. Arroz Mesmo que o arroz integral cozido forneça apenas 6 gramas de proteína por porção de 200 gramas, ele possui os carboidratos necessários para alimentar sua atividade física. Considere comer fontes saudáveis de carboidratos, como arroz integral ou quinoa, antes dos treinos. Isso pode permitir que você se exercite mais, proporcionando ao seu corpo um estímulo maior para o crescimento dos músculos. Além disso, algumas pesquisas mostram que os suplementos de proteína de arroz podem produzir tanto o ganho muscular quanto a proteína de soro de leite durante um programa de treinamento com pesos. Número 5. Aveia Um alimento popular de grãos integrais. Acredita-se que a aveia seja um dos grãos mais saudáveis. Eles oferecem uma série de benefícios para a saúde. Aveia é boa para ganho de massa muscular? Sim! 10 gramas de aveia contém cerca de 400 calorias, 10 gramas de fibra e cerca de 17 gramas de proteína. Portanto, não pode ser consumido para ganhar peso, mas sim para aumentar a massa muscular. Para ganhar peso, você precisa tomar aveia com iogurte cremoso e creme de leite integral. Número 6. Carne vermelha Anos atrás, houve um pequeno estudo em que os cientistas tentaram encontrar a ligação entre o ganho muscular e o consumo de carne durante o treinamento de resistência. Acontece que eles encontraram um grupo de homens mais velhos, onde a dieta que continha carne tinha maior ganho de massa muscular do que grupos cuja dieta era estritamente vegetariana. Não são apenas os homens que ganham mais massa muscular quando se exercitam e comem carne. Acontece que uma dieta onívora está associada ao maior nível de massa muscular do que uma dieta vegetariana, que incluía a mesma ingestão de proteína sem carne. Acontece que a carne desempenha um papel significativo no ganho de massa muscular. 100 gramas de carne vermelha tem aproximadamente 20 a 25 gramas de proteína. Antes da gente continuar, preciso apresentar o meu guia prático para hipertrofiar. É um método validado para ganhar massa muscular 3 vezes mais rápido. O link do guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 7. Feijão Muitos tipos diferentes de feijão podem fazer parte de uma dieta para ganho de massa muscular magra. Variedades populares como feijão preto, branco e carioca têm cerca de 15 gramas de proteína por 150 gramas de feijão cozido. Além disso, são excelentes fontes de fibras e vitaminas do complexo B, além de serem ricos em magnésio, fósforo e ferro. Por esses motivos, o feijão é uma boa fonte de proteína vegetal para adicionar à sua dieta. Além do mais, eles podem desempenhar um papel na saúde a longo prazo e na prevenção de doenças. Número 8. Leite Quando você levanta peso, seus músculos experimentam pequenas rupturas e depois se curam ao longo de alguns dias, ficando maiores e mais fortes. Um litro de leite contém 32 gramas de proteína proveniente de duas fontes principais, caseína e soro de leite. Estas são, sem dúvidas, as duas melhores proteínas disponíveis e, em combinação com a proteína do ovo, fornecem um espectro completo de aminoácidos. Além disso, o leite é rico em cálcio, o que pode beneficiá-lo na sala de musculação e promover ainda mais ganho muscular. Uma xícara de leite integral contém 276 miligramas de cálcio. Isso é cerca de 30% de ingestão diária recomendada para homens. Número 9. Espinafre Rico em cálcio, magnésio e ferro, algumas pessoas chamam o espinafre como um superalimento. Alguns estudos sugeriram que o espinafre tem uma variedade de benefícios para a saúde, como manter o câncer sob controle, prevenir a asma, reduzir a pressão arterial e ajudar os diabéticos a controlar sua condição. Novas pesquisas analisam outro benefício potencial da planta, embora o estudo tenha examinado um extrato de espinafre na forma de suplemento dietético e não o próprio alimento. Os pesquisadores dividiram 46 jovens atletas em dois grupos, um que recebeu o extrato de espinafre e outro que recebeu um placebo. Nem os participantes, nem os pesquisadores sabiam o que estavam tomando e a intervenção durou 10 semanas. Durante esse período, as pessoas do grupo de intervenção receberam diferentes doses de suplementos para verificar seus efeitos na melhoria do desempenho. Os resultados revelaram que os participantes que tomaram o extrato com espinafre tiveram aumentos significativamente maiores na massa muscular. Os testes também revelaram aumentos significativos no desempenho do supino em uma repetição. Número 10. Queijo cottage O queijo cottage é um dos alimentos mais baratos e ricos em proteínas que você pode comer. Uma porção de 100 gramas contém cerca de 13 gramas de proteína e um total de 110 calorias. A versátil coalhada de queijo é um lanche noturno popular entre os atletas porque contém caseína, permitindo uma recuperação prolongada do treino. Se você é um cara que ainda não entrou na onda do queijo cottage, aproveite. O queijo cottage é popular entre atletas e pessoas que se exercitam. Devido ao alto teor de proteínas, é um ótimo alimento para incorporar em sua dieta se você deseja construir massa muscular. Quando combinada com treinamento de resistência, uma dieta que inclui alimentos ricos em proteínas pode ajudá-lo a aumentar a massa muscular. Além disso, as proteínas do queijo cottage são particularmente eficazes para ajudá-lo a construir músculos. A caseína representa 80% do seu conteúdo de proteína e é absorvido lentamente. Por esse motivo, foi demonstrado que consumi-lo antes de dormir aumenta o metabolismo e a síntese muscular durante a noite sem afetar a quebra de gorduras. Devido à lenta absorção da caseína, alguns fisiculturistas gostam de comer queijo cottage antes de dormir. Isso leva a uma liberação sustentada de aminoácidos no sangue e nos músculos durante a noite, o que pode reduzir a degradação muscular. No entanto, observe que não há pesquisas que sugiram que a caseína seja mais eficaz do que outros suplementos de proteína à base de leite, como o soro de leite, no aumento da massa corporal magra ou força. Número 11. Proteína de soja A primeira coisa que precisamos saber sobre a soja é que ela vem em muitas formas e nem todas as formas da soja são iguais. Você pode obter proteína de soja da soja, mas também de alimentos como edamame, tofu, miso, molho de soja e leite de soja. As proteínas animais são consideradas de alta qualidade porque possuem todos os 9 aminoácidos essenciais que seu corpo precisa. Por outro lado, as proteínas vegetais são frequentemente consideradas de qualidade inferior porque não possuem todos os aminoácidos essenciais. Por exemplo, o arroz, que é rico em cisteína e metionina, mas pobre em lisina. Mas o feijão é muito rico em lisina. Assim, você obtém uma proteína completa ao misturar arroz e feijão. Dito isso, a soja é uma das poucas proteínas vegetais com todos os aminoácidos que seu corpo precisa, o que não exige que você a misture com outra proteína vegetal. Mesmo que alguns atletas possam dizer que a soja é um pouco pobre em um aminoácido chamado metionina, um estudo mostrou que quando comparado à proteína de soro de leite, você pode obter uma composição de aminoácidos semelhantes e ainda ganho muscular. Quando comer a soja? Antes ou depois do treino? Número 1. Antes de um treino. A proteína de soja é uma proteína de digestão rápida, o que significa que você pode tomá-la antes de um treino, sem se preocupar muito em ter um problema gástrico, como se tivesse carne ou frango. Assim, adicionar soja antes de um treino pode fornecer sua liberação constante de proteína para perverter seus músculos durante uma sessão de treinamento. Além disso, o alto teor de arginina pode aumentar o fluxo sanguíneo, o que fornece mais oxigênio e nutrientes aos músculos. Número 2. Depois de um treino. Depois de um treino, você precisa ter uma fonte de proteína para ajudar a reparar e aumentar seus músculos. A soja é uma excelente opção de proteína para incluir, que pode ajudar a promover o crescimento muscular. Além disso, graças às suas propriedades antioxidantes, ajuda a reduzir a inflamação, levando a uma melhor recuperação muscular. Número 12. Peixes. Quando se trata dos melhores alimentos para musculação, frango e carne geralmente são classificados à frente dos peixes. Além do ato enlatado, a proteína encontrada no peixe não é tão apreciada quanto em outros tipos de carne. Mas achamos que os frutos do mar devem receber o que merecem, considerando que não apenas ajudam a construir músculos, mas também são uma ótima maneira de proteger sua saúde. Você pode escolher entre qualquer filé praticamente sem gordura, como linguado, ou versões com alto teor de gordura, como salmão. Poucos alimentos na Terra são uma fonte tão boa de ácidos graxos, ômega 3, saudáveis quanto o salmão. Quando você está fazendo dieta para perder gordura corporal, deve equilibrar diferentes objetivos e cortar calorias totais, reduzir gorduras e carboidratos e, simultaneamente, aumentar o consumo de proteínas. Conte com o peixe magro como base de sua dieta, porque ele atende a todos esses objetivos. O peixe também é um ótimo alimento para recorrer durante uma dieta, quando a perda de peso diminui. O peixe magro tem menos gordura do que a maioria dos cortes magros de carne. Uma lata de atum contém cerca de 42 gramas de proteína, o que o torna uma ótima opção para a construção muscular. Ele também contém várias vitaminas e minerais, como ferro, magnésio e vitamina B12, que auxiliam no crescimento muscular. O atum também é rico em ácidos graxos ômega 3, que não são apenas ótimos para o coração, mas também ajudam a melhorar a massa e a força muscular. Por exemplo, um pequeno estudo de 2015, no The American Journal of Clinical Nutrition, descobriu que o ômega 3, derivado do óleo de peixe, retardou o declínio da massa muscular e a função em adultos mais velhos. Quais desses 12 alimentos você come todos os dias na sua dieta? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários!